Lusoto Primeiro-Ministro Thomas Taban não comparece em tribunal, onde enfrentaria acusações de homicídio relacionadas com a morte a tiro da sua ex-esposa em 2017. Representantes dizem que está em tratamento médico na África do Sul. Ruanda, presidente Polkagami, o seu homólogo do Uganda e o Eremusevni, reúnem no posto de fronteira a irice de Gatuna, por entre aumento de tensões diplomáticas. Suíça, agência da ONU para os refugiados, diz que cerca de 4 mil pessoas são forçadas diariamente a abandonar as suas casas no Burkina Faso devido ao aumento de ataques dos jihadistas contra civis. África do Sul, pescadores de lagostas, duramente atingidos pelo surto do coronavírus no ano passado, exportaram para a China 95% das 1.100 toneladas de lagostas anualmente permitidas. A Quênia, as stand-up comédias aumentam de popularidade em Nairobi, com os espetáculos totalmente vendidos e as anodatas políticas são os temas a preferir.